Olá, olá, meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, alegria, salve, salve todas as coisas boas da vida. Vamos que vamos. Do lado de cá seu amigo Romulo Cássio, estamos na terra da rainha. Começa, a partir de agora, mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro. Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários, compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo. Aperte os cintos e boa viagem. Moçada, moçada, por cá estamos nós logo pela manhã. Agora as 8 horas da manhã no prego e o trânsito se encontra desta maneira. Agarrado como sempre. Estamos na M25 e estamos subindo o sentido Manchester, onde iremos descarregar. Estou fazendo esse vídeo exclusivamente para meus amigos André, o Júnior, pequeno gafanhoto e também o Antônio. Por que estou fazendo o vídeo para eles? Porque eles estão vindo aqui para a empresa. E como a empresa trabalha somente com Espanha e Inglaterra, eles nunca vieram aqui. Então estão meio inseguros com relação a andar aqui na Inglaterra. E o negócio aqui é meio trash mesmo, mas é questão de acostumar. Então estou fazendo esse vídeo para poder auxiliá-los. Vocês vão observando como que funciona o ritmo. E andar pela esquerda, andar sempre na contramão, como se diz. É você não esquecer e jamais pensar que você tem que andar na direita. Andar sempre na contramão da direção, meu amiguinho. Aqui temos um túnel. Lembrando, túneis. Sempre com os faróis ligados. Não entre, não esqueça dos faróis ligados. Se tiver um agente policial atrás, ele vai te mutar. Com certeza. Faróis sempre ligados. Vai subir qualquer serra. Qualquer subidinha em que você tem uma velocidade inferior a 50 km por hora. Alertas sempre ligados. Alertas ligados. E essa norma vale para toda a Europa. Então atingiu velocidade inferior a 50 km por hora. Alerta ligado. Observem que a gente sempre trabalha com previsões, com planejamento durante a viagem. Principalmente aqui na Inglaterra. Você faz toda a sua rota. De preferência no GPS. Antigamente a gente usava mapa, né? Porque não existia GPS. Então o povo usava mapa de papel. Tem gente aí que fala, ah, é motorista Nutella, só anda com GPS. Não, meu amiguinho. A gente anda com GPS porque é mais fácil, facilita a nossa vida. A vida da gente é tão difícil. E você podendo fazer o máximo possível para poder facilitá-la é bom. E a tecnologia está aí para isso. E deve ser usada. Tem gente aí que bate na tecla contra a tecnologia. Na minha época se aprendia melhor as estradas porque não tinha GPS. É, eu também concordo. Com o mapa a gente gravava bem melhor. Eu colocava o mapa, quatro rodas na minha frente. E ali o vento vinha e jogava aquela bagaceira para cima. Aí eu tinha que encostar rápido. Era aquela confusão. Hoje não preciso mais disso. Graças a Deus existe a tecnologia. Os GPS estão aí. O Zé Roela está aqui comigo. Está sempre onde eu vou, ele vai junto. E é assim que tem que ser. Então, programe bem o seu GPS antes de entrar no território inglês. Já joga ele para, configura ele para milhas. Para você não ter que preocupar com a velocidade. Lembrando que a velocidade no território inglês rola em milhas. Se você for andar aqui nos quilômetros, você vai ter problema. Porque vai ter lugar marcando 50 milhas e você vai estar 50 quilômetros. Aí você vai ter problema. Então você já configura o seu GPS para milhas e vai andando. Vai andando. Sempre olhando bem o horizonte. Para você não entrar em frias. Como eu já entrei, uma das primeiras vezes que eu estive aqui, eu acabei entrando numa pista errada. Porque aqui é fácil, fácil você entrar em pista errada. E se você entra numa pista errada e vai em direção a Londres, que não pode entrar caminhãozinho, teco-teco. E você está com uma carreta, você vai ter sérios problemas. Você vai ter sérios problemas. Já vi vídeo aí na internet do cara chegar numa região de Londres, não ter para onde ele correr. E o cara subir em cima do passeio e sair quebrando a lateral toda do passeio. Teve que vir polícia para poder escoltar o cara. E foi aquela confusão. O cara teve que sair de lá com... Teve que vir um guinche para poder colocar a carreta numa posição que desse para ele sair. Então, imagina só a situação. O perímetro da área central de Londres não pode entrar carretas. Então, guarde isso na sua cabecinha. E o que aconteceu comigo? Eu, por um descuido... Também era uma das primeiras vezes, né? Sempre vai acontecer, né? Primeira vez. Por um descuido, eu acabei entrando numa pista que foi dar em frente com o Blackwall Tunnel. Tem um vídeo aí que eu fiz. O Blackwall Tunnel não pode passar com caminhãozinho. E eu tive que passar lá com a carreta, porque não tinha para onde sair. É a linha reta. Você vira... Você fica tipo um burro. É uma viseira que você só enxerga para frente. Não tem como você sair da pista. Entrou errado, meu amigo. Vai ter que ir até o final. Aí, no meio, né? Antes de chegar no túnel, já está lá. A polícia me esperando, meu amigo. Eles não fizeram a multa por causa do túnel, mas fizeram a multa porque eu estava rodando já três semanas, fazendo só 24 horas de pausa. Isso por ordem da empresa. Inclusive, foi a empresa que pagou a multa. Não teve conversa. O policial fez lá... Foram quatro multas de 300 libras. Deu 1.200 libras total. A empresa só mandou passar. Eu já tenho o cartão de crédito no caminhão e já me mando para pagar as coisas erradas que a empresa faz. Então, eles preferem pagar uma multa, né? Que de 2.000 caminhões, um leva a multa, para eles é lucro, né? Então, eles não fizeram a multa porque eu estava entrando no túnel. Porque viram que eu não ia chegar ali por sacanagem, para querer cortar caminho, né? Não tinha como. O túnel era super baixo. Inclusive, no vídeo aí, não sei se eu vou colocar aí o card logo acima, tem que ir devagar porque o túnel é baixo. Se não me engano, o túnel tem 4 metros de altura. O caminhão tinha 3,95. Então, imagina. Aí, foi um carro da polícia na frente, um do lado e o outro atrás, me escoltando para poder passar. Tiveram que fechar o trânsito no túnel, né? Ele é mão única, para eu poder passar. Porque se viesse algum carro para me ultrapassar ali, ia dar problema. Eu ia pegar a lateral do frigorífico no teto do túnel. Então, trabalhe sempre com previsões. Não deixe para programar as coisas em cima da hora, para você não ter problema. Por exemplo, eu estou indo aqui agora. Eu vou ter que ir sentido Houtfield. Eu vou pegar M1 logo à frente. E o GPS aqui está mandando eu ficar nas quatro faixas do lado direito. Porque do lado esquerdo tem uma faixa que vai para Pottersbar. Esse mesmo. Saída 24. Então, o que eu vou fazer? Vou ficar nas quatro faixas do lado direito. Fique atento a isso. Dá para você contar aí. As quatro faixas. Essas quatro faixas. Vou continuar nessa que eu estou. Aqui. Está entrando esse carro aqui à esquerda. Se eu continuasse seguindo aí, eu ia entrar aqui para a esquerda e ia dar problema. Então, as quatro faixas do lado direito. Sempre com a previsão. Um olho na pista, um olho na placa e o outro no GPS. Quando você programar o GPS, verifique sempre a rota. Certo? Verifique primeiro. Coloque lá em detalhes para você ver onde você vai estar passando. Olhe as principais cidades que vai passar a sua rota. Para você já ter isso gravado na cabeça. Assim você consegue fazer a viagem tranquila. Observe sempre as placas. Tudo bem, você não fala inglês. Mas com o tempo você acaba pegando. Tem vários comunicados nas placas. Fique atento às placas. Aqui do lado direito nós temos uma faixa amarela. Olha aí. Faixa amarela. Jamais encoste o seu caminhão nessas faixas amarelas. Ali é somente para, no caso de emergência. Se o caminhão está pegando fogo, estourou o pneu, está arrastando, soltou uma roda. Você está morrendo. Aí você para ali. Mas não pare ali para fazer pausa. Não pode. A faixa amarela. Ou então faixas listradas. Não pode. Olha aqui. O GPS está mandando eu ficar nas três faixas do lado direito. Se eu continuar nessa faixa aqui, eu vou no sentido Londres. Aí vai dar problema. Então eu já dou a seta para a direita. Todo mundo segura quando você dá a seta. Olha aí. Vou me manter nas três faixas do lado direito. E vou seguir. Não tem erro. É só fazer as coisas com previsões. Não se disperse qualquer falta de atenção. Você vai cometer um erro e lá na frente você vai pagar por esse erro. Se o seu caminhão tiver a opção de programar a distância de segurança do carro da frente, programe. Deixe sempre no máximo. Porque de uma hora para outra pode entrar um maluco na sua frente e você pode vir a empurrá-lo. Aí não vai ser legal. Mesmo você estando correto, um erro acaba puxando o outro e aí é bom evitar. Então deixe sempre programado aí o sensor de distanciamento. O caminhão já vai calcular aí para você a distância. Se o sujeito aí da frente meter o pé no freio e você não vê, o caminhão já vai diminuir automaticamente. E tem gente que é contra a tecnologia. É um absurdo. E fique sempre atento aos companheiros, né? Que tem uns malucos aí que o negócio deles é acelerar. Então fique atento. Olha só, tem faixa do lado esquerdo, tem outra faixa do lado esquerdo. E as nossas faixas são as três do lado direito. Olha aí, observe. Observe a placa em cima e as faixas. É questão de acostumar com o trânsito. Estamos no horário de pico. Por incrível que pareça, estamos indo contra o tráfego maior que está sentido contrário. Do lado de lá está pior. E assim a gente vai. Vai fazendo da melhor forma possível. Sempre atento o tempo todo. Sempre o seu GPS ele vai te dar informação da saída da pista. Por exemplo, eu vou sair, eu vou ter que pegar a saída 21 para eu pegar a M1. Sentido norte. Então tem que ficar sempre atento nas placas, no GPS e na placa, né? E você vai fazendo a coisa de forma correta. Daqui a 6 milhas eu vou entrar para a esquerda. Por isso, não deixe o seu GPS no território inglês programado para quilômetros. Porque você vai ficar perdido. Você vai achar que está fazendo de forma correta e está errado. Então programe o para milhas antes de você descer do trem ou do barco. Quando já estiver saindo lá da França, que estiver lá esperando o barco chegar ou o trem chegar, já programa, já deixa tudo prontinho. Deixa o GPS ligado. Não desliga, deixa ele ligado. Para quando você voltar para o caminhão já está tudo pronto. É só acelerar, ligar e acelerar. Porque é tudo corrido. Radares, câmeras de fora a fora, você é vigiado o tempo todo, você não vê uma polícia. Mas se você fizer alguma coisa errada, como eu sempre digo, eles brotam igual batata. Eles brotam, eles nascem do chão. O lance de se acostumar em andar do lado esquerdo, isso é... Com os cinco minutos que você estiver no território inglês, você acostuma. Aqui nesse caso, nós estamos numa autopista, é super tranquilo. É como se você estivesse na pista normal, que a gente está acostumado. Só que o trânsito está vindo lá do outro lado. Se a gente estivesse aí em outro país, nós estaríamos do lado de lá. E o trânsito estaria vindo ao contrário do lado de cá, onde estamos. Mas aqui, tudo é o contrário. O GPS está mandando eu ficar nas quatro faixas do lado direito. Vou me manter aqui na quarta faixa aqui. E se eu ficasse aqui do lado esquerdo, eu já ia sair aqui para quebrar. Do lado esquerdo, ia dar problema. Ia dar problema. Olha aí, estamos indo no sentido AM1, AM40, AM4. Não tem segredo. Essa é a terra da rainha. Estou leve. Acho que eu estou aqui com seis toneladas só. É um maquinário. E está tranquilo. Como nós trabalhamos com lona, cider, as possibilidades de um refugiado entrar no seu caminhão é muito grande. É muito maior. Os caras entram no frigorífico a menos 25 graus de temperatura. Um caminhão deu uma carreta dessa aqui de lona, para eles é festa. Então, a atenção é redobrada. Eu tive que dormir próximo a Calé. Não aconselho ninguém a dormir lá perto, porque lá a possibilidade de você ter problemas com o refugiado é maior, porque eles ficam ali ao redor. Então, o ideal é você fazer a sua pausa de nove horas para dormir bem antes, uns 100, 200 quilômetros antes. Eu dormi lá próximo, por ordem da empresa, para ganhar tempo. Só que esse ganhar tempo, às vezes, pode dar algum problema, né? Quer dizer, eu não dormi, porque eu fiquei ligado o tempo todo. Qualquer barulhinho, às vezes a suspensão estava baixando, dava um barulho lá atrás, eu só abri a cortina para ver o que estava acontecendo lá atrás. E, como eu estou carregado de máquinas, o patrão ordenou que eu deixasse as portas traseiras abertas. É maquinário pesado, não tem como ninguém levar. Então, deixei as portas abertas. Ah, por que você deixou a porta aberta? Pode facilitar para o cara entrar. Se for, olha, por esse lado, sim, vai facilitar, né? Porque o cara não vai ter que rasgar a lona. E é esse o objetivo, evitar que o cara rasgue a lona ou nas laterais. Geralmente, eles vão rasgar por cima, né? Porque se rasgar na lateral, a gente vai ver que alguém entrou. Para evitar de rasgarem o teto ou rasgarem a lona, deixa as portas abertas. Sempre que você estiver carregado com material pesado ou estiver vazio, deixe sempre as portas abertas para facilitar para o refugiado, né? Facilitar para ele, evitar ele ter o trabalho de rasgar a lona, de esconder lá dentro. Olha, aqui eu vou sair, vou pegar a saída 21 logo à frente e mantenho totalmente à esquerda. Saída 21, sentido a M1 Norte. Sempre que você entrar em uma pista e algum espírito soprar no seu ouvido, acho que você está errado, observe a sua volta, se tem caminhões. É como esse dia que eu contei lá, que eu fui em direção ao Blackwell Tunnel, não tinha nenhum caminhão ao meu redor, só tinha carro pequeno. Aí que eu fui ficando mais nervoso, porque eu sabia que eu tinha feito alguma coisa errada. Não tinha nenhum caminhão ao meu redor, somente carros de passeio. Aí chegou lá na frente e confirmou, né? A polícia estava lá me esperando. Então observe sempre a sua lateral, a sua traseira, se tem caminhão te seguindo, se tem caminhão à sua frente, seguindo o fluxo, tá certo? Olha, eu estou na faixa da esquerda, totalmente à esquerda, mas eu não posso ficar totalmente à esquerda, senão eu vou entrar errado. Eu vou ter que ficar nessa aqui, do lado mais aqui. Tem hora que dá uma confusãozinha. Eu estava tudo à esquerda, senão eu iria para aquele lado ali. Agora eu vou voltar para a esquerda. O Zé Ruela vai falando na minha cabeça. Ele já está me dando a opção de entrar à esquerda e tudo à esquerda. Tem duas saídas para a esquerda. Ele está me mandando ficar aqui do lado esquerdo, totalmente à esquerda da pista. Se eu ficar à direita, provavelmente lá na frente vai me mandar para outra pista. Vamos ver o que tem aqui na frente. Na quarta ou quinta viagem, você já acostuma com o tráfego. Não tenha pressa. No início, tudo é mais difícil mesmo, é normal. Todo mundo erra, não existe sabidão. Ninguém nasce sabendo, sempre tem que ter a primeira experiência. O negócio é ter coragem, deixar o medo de lado. Não se preocupe com o inglês. Não se preocupe com o inglês. Como você vai fazer entrega ou coleta de mercadorias. Todo mundo que está envolvido no sistema, já está ali, já está por dentro do que vai acontecer. Já sabe que você está chegando com o caminhão para carregar. Então, tem vezes que eu chego em alguma empresa que eu não converso com ninguém. Eu só chego, vou lá, me apresento, né? Apresento lá a referência da carga, se é para carregar ou para descarregar. Entrego a nota e ali está feito. Aí já vem o cara, te carrega, fecha, vai embora. Então, não se preocupe com o inglês. Se precisar, tecnologia está aí. Tecnologia está aí. Novamente, usa o Google Traduto. Baixa aí o aplicativo. Tem a opção de você baixar as línguas que você quiser. No nosso caso aqui, baixa aí só o francês e o inglês. É o que você vai mais precisar. Porque se você baixar só o aplicativo, ele vai funcionar somente quando você estiver online, né? Com a internet. E pode acontecer de você estar num lugar que a internet não pegar. Os seus créditos, seu pacote de internet acabar. E é exatamente naquela hora que você vai precisar. Então, o que você faz? Você baixa o Google Traduto, que é o melhor que tem aí. Tem vários aplicativos aí, mas na hora que você precisa, te deixa na mão. Então, baixa o Google Traduto. E baixa, tem a opção de você baixar as línguas. Você vai baixar o inglês e o francês. E mesmo se você estiver sem a internet, você vai conseguir fazer as traduções. Entendeu? Então, baixa o aplicativo e junto com o aplicativo, dentro do aplicativo, você baixa as várias... Tem várias línguas, japoneses, ingleses, chinês, português, espanhol, ucraniano, tem tudo. Tem russo, tem tudo. Então, você baixa aí só a principal, as principais, né? O inglês e o francês, que é a rota que a gente faz. E pronto. E mete bronca. Não tem muito o que discutir. É a tecnologia a seu serviço. Bora lá, porque temos chão. Daqui lá são 206 milhas, meu amiguinho. É, 206 milhas. Vamos multiplicar isso aí por 1 ponto... Não sei se é 1.688 ou 1.888 metros. Esqueci. Vou deixar escrito aí pra você. Então, multiplica 206 por esse valor aí. Vai dar os quilômetros. Então, meu amigo Júnior, o Adriano, o Antônio. Essa galera tá vindo fazer o Reino Unido, a terra da rainha. Mete bronca e vamos que vamos. Não tem muito blá blá blá. Olha pra frente e vai embora. Sem medo de ser feliz. Pequeno gafanhoto. Meu amigo Júnior. Trabalhamos juntos lá na... Naquela empresa, né, Júnior? Não compensa nem falar o nome. É isso aí. Bora. Geralmente, a velocidade das pistas aqui é em torno de 60, 70 milhas. Então, por isso você tem que programar o seu GPS. Se tiver a opção de programar no caminhão, no painel do caminhão, maravilha. Se não tiver, você programa no GPS e aí você fica com o velocímetro do caminhão em quilômetros e o velocímetro do GPS em milhas. Umas macetezinhas para poder ajudar no dia a dia. E quando você voltar para a França, volta novamente para os quilômetros. É isso aí, moçada. Esse foi o videozinho somente para auxiliar aí aos meus amigos em particular e também a todos que vão vir, né, pela primeira vez na Inglaterra. Se estiver vindo com alguém que já conhece, beleza. Mais fácil. Mas se for vir sozinho, como é o caso deles, aí está esse vídeo aí. Compartilhe aí para quem vocês acharem que deve. Fiz o vídeo para poder auxiliar. E bola para frente. Grande abraço a todos. E vamos que vamos. Valeu! Tchau. Tchau.